Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e aí tá fazendo aquele friozinho, nojentinho, muita gente é apaixonado pelo tal do frio, né? Eu já não gosto não, comenta aí se vocês curtem ou não o frio, eu gosto de comer as coisas do frio, né? É um caldo, um chocolate quente, mas do frio mesmo, semana bem badalada, semana bem agitada, né? Vamos ver o que o Gustavo Gaia tem de notícia pra trazer pra gente aí, teve essa tragédia aí do avião, né? Cara, que tristeza, congelar o motor, congelar, eu acho que é o motor que congelou, né? Ó Deus mesmo, pra confortar aí os corações dos familiares, né? Que é muito isso, a gente não tem noção, né? De como é doloroso. Você acredita em coincidências? Eu não acreditava tanto, até ver a semelhança entre essas duas figuras políticas da América Latina, onde as semelhanças entre as decisões e o comportamento dessas duas pessoas é maior do que qualquer outras duas pessoas públicas da América Latina que eu já vi na minha vida. E quais são essas duas pessoas? E por que que em seus respectivos países elas são vistas de formas opostas uma da outra? E eu vou te entender, esse vídeo aqui é impressionante. Essas duas pessoas, nós temos ali o Nicolás Maduro e o Alexandre de Moraes. Nicolás Maduro, reconhecido no mundo inteiro como um ditador sanguinário narcoterrorista. Alexandre de Moraes, a maioria da população brasileira reconhece ele mais ou menos como um ditador também, mas a imprensa fala que ele é o salvador da democracia, a muralha contra o Bolsonaro, aquele que está protegendo o Estado Democrático de Direito. Mas aí, vamos fazer uma análise bem rápida aqui? Qual dos dois tornou o principal opositor ao sistema inelegível? Os dois. Maduro tornou inelegível a Marina Corina, Alexandre de Moraes tornou Bolsonaro inelegível. Marina, Bolsonaro, ambos líderes da oposição. Maduro está determinando a prisão de jornalistas. Alexandre de Moraes também faz isso. Maduro determina a prisão de políticos da oposição. Alexandre de Moraes também faz isso? Parece que sim, e muito. Maduro determina a prisão de manifestantes, os acusando de terroristas, fascistas, golpistas. Alexandre de Moraes também faz o mesmo. Maduro se baseia fortemente numa narrativa de que a internet e as redes sociais estão sendo usadas como um ciberterrorismo através de mandados coordenados por Elon Musk. Alexandre de Moraes fala exatamente a mesma coisa, vírgula por vírgula. Maduro acusa o Elon Musk como sendo uma pessoa que coordena tudo. Alexandre de Moraes também. Maduro quer regulamentar e censurar as redes sociais, as plataformas, a internet, com a narrativa de que ele está lutando contra o discurso de ódio e fake news. Alexandre de Moraes também. A lista não para. E aí nós temos Maduro, nesse momento, determinando o cancelamento dos passaportes de vários militantes e membros da oposição. Essa é a última. Venezuela anula passaportes de críticos dentro e fora do país, diz oposição. Nova forma de exílio. Pelo menos 30 ativistas políticos tiveram o documento bloqueado, segundo o coordenador da aliança opositora. Maior parte teria sido emitida em 2023 e deveria valer por mais nove anos. É. Maduro está cancelando o passaporte da oposição. E o Alexandre de Moraes fez isso? Fez. Alexandre de Moraes fez isso com Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Está retendo o passaporte do Bolsonaro e de várias outras pessoas. Maduro fraudou as eleições da Venezuela? Bom, isso não há dúvida para ninguém. Até uma esquerda mais sensata já percebeu. Fraudou. Só que lá ele está mandando prender todo mundo que ia fizer essa alegação. Mas está fraudado. Nós já temos as provas. No Brasil a gente não pode falar nada. Porque se a gente falar alguma coisa no Brasil, você já sabe o que acontece, né? O grande baluarte defensor da nossa democracia, aquele que luta pela democracia... E aqui eu não estou falando do Maduro, tá? Eu estou falando do Alexandre... Opa, virou outra aqui. Eu estou falando do Alexandre de Moraes. Se você falar mal desse cidadão aqui, Alexandre de Moraes, você também vai preso. Se você questionar as decisões do Alexandre de Moraes, você é um golpista, antidemocrático, fascista. E os outros termos que eles usam, muitas vezes, sem nem saber o que significam. Para o sistema judiciário, hoje, para a imprensa, o fascista é aquele que luta por liberdade de expressão, liberdade individual, transparência na democracia, respeito a valores e princípios que constituem a maioria das famílias brasileiras. Então, se você é fascista, você pede que as pessoas não sejam presas por palavras. Mas esse é o estado das coisas do Brasil hoje. Então, nós estamos falando aqui apenas das semelhanças. As semelhanças, elas passam de a probabilidade de mera coincidência. São semelhanças de pessoas que pensam da mesma forma. Para que elas tenham essas mesmas decisões e tenham os mesmos argumentos e usem as mesmas narrativas, quer dizer que elas têm visões de mundo iguais. Não é uma coincidência morais e madura. São pessoas que pensam de forma igual e que têm a mesma visão da democracia, que têm a mesma visão do estado, a mesma visão da liberdade individual. Mas, aí que vem a parte que realmente me deixa preocupado. Este cidadão é reconhecido como sendo um ditador. Esse cidadão é reconhecido pela imprensa e pela esquerda como o salvador da democracia. É como se fosse Hitler e Mussolini em países diferentes. Um, a imprensa fala que é o democrata e o outro, a imprensa fala que é o ditador. Tem um moleque comentarista da Globo, da Globo News, que na minha opinião ele está cavando uma demissão. Para ver se pega ali todos os benefícios da demissão. Porque não tem cabimento. O cara se dispôs agora a falar a verdade no programa da Globo, na frente dos comentaristas ali, daqueles jornalistas já renomados. Eu não lembro o nome dele, mas é esse cidadão aqui. Ele já foi da Jovem Pan também, ele participava acho que do Morning Show. E é aquele esquerdista profissional em passar pano para a merda da esquerda, do Lula. Inclusive ele defendia o lockdown absoluto, fica em casa todo mundo, e durante o programa dele passa a empregada dele lá atrás lavando a cueca do cara. Bom, ontem nós tivemos aí a revogação da prisão do Felipe Martins depois de seis meses. Depois de tendo provado durante quatro meses que ele nunca saiu do Brasil, que não correspondia a risco de fuga. Alexandre de Moraes mandou soltar o cara. Ah, uma das prisões mais absurdas e ilegais que a gente já viu no Brasil. Nível Nicolás Maduro. Na verdade o Nicolás Maduro é que está nível Alexandre de Moraes. E esse cara aqui, ele está falando umas verdades. Ontem mesmo, durante um outro programa, ele falando sobre a questão do Maduro, que o Lula apoiar o Maduro mesmo sabendo que lá é fraude, quem poderia dizer que o Lula também não sabe que é fraude no Brasil e está apoiando. Então, para mim foi... Eu nunca pensei que eu fosse escutar isso da Globo. E agora o cara fala sobre a prisão do Felipe Martins. E quando é um esquerdista falando algo que claramente é verdade, realmente chama a atenção. É porque é tão escancarado, talvez, é que não tem como negar. Mas vamos ser claros. O que estava acontecendo agora, durante esses meses todos, não era isso. O que aconteceu durante esses meses todos, até onde a gente pode ver, foi uma grande injustiça. Por quê? Porque ele foi preso preventivamente, num primeiro momento, de maneira justificada, talvez. Parecia que ele realmente estava no avião que viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Pouco depois, foi mostrado, e até onde eu saiba, além de qualquer dúvida, que ele não tinha tentado fugir do país, que ele não tinha saído do país. Desde esse momento em que isso foi mostrado, e o Valdo lembrou bem, em março, né, Valdo? Isso. E que a PGR já pediu. Qual que é a justificativa? É março, abril, maio, junho, julho. Quatro meses. Quatro meses. E agora a PGR refez o pedido. Refez o pedido em julho. E daí, finalmente, agora saiu quatro meses de uma prisão, em que cuja justificativa original já tinha caído. A principal, que é outra justificativa, a principal já tinha caído. Mas a que realmente motivou foi essa. Já tinha caído. O que que justifica isso? Pode ser que ele seja uma figura nefasta? Pode ser. Pode ser que tenha cometido crimes? É claro, pode ser. Tem que ser devidamente julgado por isso. Preso preventivamente, sem a justificativa, como aconteceu aqui. Sabemos que não é o único caso também. Não é como se fosse a primeira vez no Brasil que isso acontece. Mas toda vez que isso acontece, isso é um abuso de justiça e que tem que ser denunciado sim. E, felizmente, agora corrigiu-se esse abuso. É impressão minha ou esse comentarista da Globo News, esquerdista, acabou de dizer que o Alexandre de Moraes está abusando da justiça, abusando da sua autoridade, ou seja, cometendo um crime passível de impeachment. Imagina se essa moda pega e, de repente, nós temos vários comentaristas da Globo falando isso. Claro que você nunca vai ouvir isso da Daniela Lima nem da Miriam Leitão. Ali é um outro nível de passação de pano, já é avatar ideológico, já não pensa por conta própria. Mas a verdade seja dita, aparentemente esse cidadão parece que tem um pouquinho de bom senso. Por isso, eu não sei se ele vai durar muito na Rede Globo, não. Com certeza ele já vai sofrer represálias ali dentro, já não vai ser mais convidados para a salinha do pó, a salinha do cu, que nem o povo fala lá naquele ator, que tem a salinha do cu, a salinha do pó. Esse cara não vai participar, não vai ser chamado mais para as orgias dos artistas, ele vai sofrer muito ali dentro por ser excluído, porque ele está falando a verdade. Ele disse a verdade há dois dias atrás falando a questão do... Quem é que pode falar que o Lula também não sabe que teve fraude no Brasil e ele apoia? Porque você apoia fraude na Venezuela? E agora ele fala que o Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade ao manter preso o Felipe Martins, sendo que o argumento inicial foi refutado com poucas semanas após a prisão dele. Como é que é o nome dele? Coloca nos comentários aqui, sinceramente, eu vou ter que lembrar o nome desse moleque, porque eu acho que ele vai aparecer mais vezes falando a verdade, mais cedo ou mais tarde, quem sabe ele não pode vir para a luz e entender que ele foi enganado. Porque é o que acontece com muitas pessoas, você sempre vê gente da esquerda indo para a direita, mas você nunca vê alguém da direita indo para a esquerda. Ninguém nunca que sai das sombras para a luz, abandona a luz para voltar às sombras. Nunca. Fico por aqui, um grande abraço, lembrando, COS TV... Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aqui também, se vocês ainda não assistiram. Como se Maduro não fosse um ditador amigo do Lula, o bastante para causar essa polêmica aqui no Brasil, e na América Latina, Lula agora tem um outro problema. Um outro amigo ditador também resolveu causar uma polêmica, dessa vez roubando diretamente, deslavado assim, o dinheiro do povo. Mas antes de te mostrar o que esse amigo do Lula fez, para você saber quem ele é, é esse aqui, é o Gustavo Petro, ditador da Colômbia, amicíssimo do Lula, e são amigos, não é de agora não, são amigos assim, de longa data, tá? Desde quando o Lula ainda tinha o bigode escuro, tá vendo? São amigos de longa data, tá aqui os dois. Bom, o que o Lula falou recentemente, que assustou, é porque o Lula fala tanta besteira, mas tanta asneira, que algumas acabam passando despercebido. Teve um discurso que ele fez recentemente, onde ele faz uma crítica ao baixo imposto de herança, ou seja, quando alguém morre, você que é pai, mãe, e você morre, o que é seu passa a ser dos seus filhos, certo? E tem um imposto em torno de 4% em cima dessa herança. Lula quer levar esse imposto para em torno de 40%. Aí, só mil vezes a mais, ele disse algo que mostra claramente como que o Lula pensa em relação ao que você produz, a sua propriedade, que é aquele pensamento comunista. Eu vou te mostrar aqui, ó. Lula critica imposto sobre herança e diz que no Brasil não há interesse em devolver patrimônio. Devolver. Você que construiu uma empresa, construiu sua casa, construiu um emprego, você tem que devolver para o Lula. É como na cabeça dele, tudo que você produziu pertence ao Estado. E você apenas tem o uso dela. A sua casa, você que pegou um terreno abandonado e construiu uma casa maravilhosa, agregando valor àquilo, você está usando algo que não é seu. Você tem que devolver. A fala dele completa está aqui, ó. Nos Estados Unidos, como o imposto é caro, tem muitos empresários que fazem doação. Disse o presidente da República. Aqui no Brasil, não tem ninguém que faça doação, porque o imposto soberano é nada, é só 4%. 4% é, sim, alguma coisa. Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Devolver? Como assim devolver? Aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida não é seu, você tem que devolver. Então, se você morre, não pode ir para os seus filhos. Se você morreu, passa a voltar a ser do Estado. Essa é a visão do Lula. Essa é a visão que ditadores comunistas têm. Você apenas usa a sua casa, seu carro, mas um dia terá que ser devolvido para os verdadeiros donos, que são eles. Bom, dito isso, eu vou chegar aqui no vídeo do amigo do Lula, que acaba de tomar uma decisão na Colômbia. A decisão é... Escuta isso aqui. O que a gente pode mitigar agora é que o ahorro do público que está quieto no banco ou a carteira que se está deteriorando de maneira creciente por la taxa de interés alta, a podemos mitigar a partir de levar uma parte de esse ahorro público ao Banco Agrário, ao Finagro, ao Fondo Nacional do Ahorro para traduzirmos para os sectores de produção industriais, agrarios de melhoramento de vivenda e de vivenda e, inclusive, eu diria, de turismo porque é o que nos pode reactivar econômicamente ele quer tirar o dinheiro do banco, que é a poupança do povo ele fala que o dinheiro é público porque pertence a indivíduos não é que pertence ao Estado olha o que esse cara está perguntando o cara quer pegar o dinheiro que as pessoas guardaram na poupança a cara do povo, o povo está em crédito, cidadão, que cidadão está olhando em crédito falando, meu Deus, o seu cara vai roubar o dinheiro do povo ele está fazendo o que o Lula fala o povo tem que devolver o dinheiro para eles, para a mente dessas pessoas, isso não é roubo e lá na sua conta bancária pegar todo o seu dinheiro não é roubo ele está apenas pegando de volta algo que não é seu que pertence ao Estado que pertence a eles então a forma, a visão de mundo do Lula numa fala dessa, onde o empresário tem que devolver e do Petro falando que tem que pegar de volta o dinheiro das pessoas, o dinheiro é público são visões de mundos idênticas do comunismo não adianta, é comunismo puro isso aí devolva aquilo que não é seu porque é meu eu falo, é uma questão de tempo o Brasil está quebrado as contas não fecham a Petrobras acabou de ter um rombo absurdo saiu aqui hoje a Petrobras acabou de ter um dos piores rombos da história da empresa separei aqui agora não lembro onde é que eu separei essa aqui a Petrobras acabou de ter um dos piores rombos da empresa e aqui cadê? união gasolina com diárias rapaz eu separei essa porcaria aqui agora não estou encontrando mas a Petrobras teve um dos piores rombos e o que o Lula vai fazer? ele vai pegar o nosso dinheiro ele está aumentando os impostos está aumentando tributos está aumentando tributos sai aqui essa aqui saiu na veja ele está aumentando os impostos está aumentando tributos aí o clima péssimo os bastidores da Petrobras após o pior prejuízo após prejuízo histórico o que ele vai fazer? vai chegar uma hora que o Lula não vai ter opção a não ser aqui ó o clima da Petrobras é péssimo garantir os executores da campanha e o resultado da coluna a empresa anunciou nessa quinta-feira oito prejuízo líquido com salidade 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre o primeiro resultado negativo desde o terceiro trimestre de 2020 é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo já amassa o dedão no like se ainda não o fez se não é inscrito aqui no nosso canal botão abaixo inscrito inscreva-se dá essa força dá essa ajuda aí pra gente já somos mais de 200 mil inscritos inacreditavelmente só tenho a agradecer a vocês em primeiro lugar adeus né e não era algo imaginável estamos aí graças a deus com mais de 200 mil seguidores nesse canal vou estar criando outra né outra conta nas redes vizinhas pra ver se a gente consegue alcançar um número lá também né no insta a partir dos próximos vídeos aí já vou estar deixando o link aí porque lá a gente consegue trazer aquelas notíciazinhas mais filtradas mais curtinhas né que o pessoal gosta bastante crise crise política em Bangladesh faz com que banqueiros dos pobres assuma o poder pra quem não sabe lá tinha uma mulher né que comandava tudo lá e amiga do barbudinho e etc e tal teve que fugir e olha a mulher fugiu uma bela grana hein mas muito papel mesmo era muito papel né obviamente sugou o o seu povo lá né deixou muita gente na pobreza na miséria e chegou a hora dela torcemos pra que chegue a hora do camarada vizinho nosso aqui também né porque o que ele vem fazendo com o seu povo é algo surreal Bangladesh enfrenta um período de intensa turbulência política apenas 24 horas após a renúncia da primeira ministra Eike Assina que estava por no poder desde 2009 foi decidido que o governo interino será supervisionado pelo vencedor do prêmio Nobel da Paz Mohamed Yunus cara infelizmente né pode ser que eles estejam lá trocando seis por meia dúzia né infelizmente tirando um dita pra colocar outro a decisão foi tomada durante uma reunião com o presidente Mohamed xalá xalá líderes militares e representantes do grupo estudante contra a discriminação tá aí né só aí já já dá pra saber né já dá pra saber quem eles colocaram lá o povo não aprende né gente chega de ideologia cara cargo tem que ser pessoa competente não tem nada a ver com ideologia não o presidente xalá 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 resolveu o poder legislativo na última terça-feira facilitando assim a formação de um governo executivo interino o presidente pediu que o povo o auxilie a superar a crise é assim que começa né eu tenho não sei como é que é lá mas pelo que eu vi ali negócio de ideologia de não sei o que lá pra mim já tirou seis por meia dúzia mas vamos torcer pra que seja é uma ajuda né resolva o problema dele lá a rápida formação de um governo interino essencial para superar a crise afirmou o gabinete do presidente em comunicado oficial divulgação de pesquisa que mostrava André Fernandes na liderança é proibida pela justiça eleitoral fosse do Danone poderia mas como não é o Danoninho não pode me lei solta o verbo e acusa Brasil Colombo e México de comunismo e de serem cúmplices do Maduro cúmplices eu acho que são até mais que isso né muito mais que isso Música Obrigado.